Hahahaha Já drovou? Já, eu peguei o finalzinho aqui, puto. E aí, Kaysker, tudo bem cara? Como é que você tá? O cara tomou dan de esquerda e eu dei um tiro só. Cadê você? Caramba, ó. Ai jogo, me dá uma doze. Obrigado. Onde tem Kaysker? Onde eu marquei. Vai sair a marcação? É. Tá pra cá. Descei também. Ah Deus, meu Deus. Procura ele. Tá aqui. Aqui aonde? Dois caras, dois caras. Aqui? Aham, ali dentro. O que tem esse? Eu vou lá, minha coisa. Minha coisa, puta puta. Matou outro. Tem cara aqui. Tem, tô vendo. Vou adicionar. Tô vendo? Ali. Não sei. O cara desapareceu, bro. É, nem diga nem nada. É, eu vou fogueira por aqui. Aqui, achei. Tem um cara por aqui velho Tem kit? Tenho Usa a fogueira e eu uso o kit que você fica a pouco Tá É, tá gigante na minha tela Olha o cara tá lá Pegando o loot 29 30 31 1 mais 9 mais... Que? Pera aí 1 mais 9 mais 2 mais 5 mais 3 mais 5 mais 9 mais 0 menos 9 Que? Mano, como é que você quer que eu faça? Calma, essa conta não dá pra fazer agora Pera aí, eu faço essa conta, mas p*** Assim é meio f*** Se eu parar pra pensar aqui agora, eu vou tomar uma só na boca Tem cara de carro Carro de carro aqui O que é isso? Eu tenho que usar o carro Vamos usar o Jason pra... Só que eu nem to bem no material agora Ah, os caras ali perto de carro voando Nossa, eu vou lutar uma bosta, o titão Eu também, eu dou sim, mas... Pode Você leva? Usa porra Eu já tava no embasso do Jason Eu tô levando granada Pau, não sei o que Dá um loop aqui O que? O que? Pula A gente não tá na safe ainda, você sabe né? O que? O que? O que? O que? O cara voando aqui no... Tá indo contigo Tá indo contigo O que? O que? O que? O que? Tem gente Tem gente Agora eu to mesmo Matei outro, matei mais cara lá longe atirando de volta O que? 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 O! O que? O que? O que? クl Ok, tá�is沒有 Ah é, eu não consegui trepar ela, saiu pela portinha e não tinha como tampar ela Eu tenho que te fular antes que a gente tava tratando Eu tenho que te fular Tem um lift aqui Shield no chão O que eu levo? Vou dar 2 shield Vou fazer uns 5 aqui Vou pegar mais esse Eu vou de glider Ah acho que vai Pera ai Tem uma R Molva? Não, a minha vez Onde você quer ir? Onde você quer ir? Procurando presas Presas Mergulha como um falcão se achar uma presa Ave de rapina linda Não tem presas Zoriga Acho que nós somos as presas então Sim bonito Vou pegar esse bagulho aqui pra voltar Tem cara aqui Tem cara aqui Olha Que caralho Pera ai, deixa eu subir de novo Sem shield Sem shield O azulzinho O tifuizinho aqui ta sem shield também Tudo bem esse ai Estão tomando shield Estão tomando shield Minha help Ai é safe Ai é safe, eu não quero tomar você Ai tem dano de queda Tem uma save de dano de queda Tinha mais shield Tinha mais shield no ulti do outro cara? Tinha, no ulti do outro cara tinha Ah, já to tomando dano mesmo Onde que é o ulti? Ah, mais alto possível ai Já ia tomar dano de qualquer jeito Tem fogueira? Não, mentira Mas tem uma fogueira do bagulho lá Naquela montanha também tem Tem uma fogueira do bagulho lá Bora Opa Fez material? Não Só fogueirinha ali Capulho Já não tiver nem usada né? Não, ta aqui Ô buceta pra garrafa E aí Felipe e Daniel Tudo bem cara? Eita Eita Vai gerar pressa pra fora Pé da puta, sai É Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Temam? Vai embora Tá bem Vai embora Vai embora Acho que sim. Consegue me levantar aqui. Conseguiu entrar dentro da casa. Até o amigo dele, não sabe o que é. Tá dentro da casa? Conseguiu entrar pra dentro da casa se vir aqui. Ah, o safe tá vindo. Você só esquece. Conseguiu escurar eu acho. Vai bater muito. Eu vou usar o jump ali fora. Tá. Só vai. Tá bem, tá bem. Acho que você sai. Tem uma fogueira aqui ainda. Será que vai estar? Será que vai estar? Tem que esperar. Espera. Puro, vai dar pra usar. Vai? Tá. Escorregou na banana aí? Escorregou. Ah, eu também escorreguei. Sou muito burro. Vem logo cheeto porra. Eu escorreguei na banana diabo. Tá trunando o rolê aí porra. Tá trunando o rolê aí porra. Ficou da torta diabo. Ó, aqui é um lugarzinho da sorte viu viado. Aqui eu ganhei muito. Quando fechou pra cá. Tem outra fogueira aí? Não tem nada. Tô jogo inteiro sem nada de... Vão até. Vão até. Claro. Opa! Opa! Beijo. Deu um beijo na parede. Chegou, né? A gente está em cima dos snipers. Bora voar Tem um lootzaço ali Não tinha fogueira Minha esperança era uma fogueirinha Tá ligado Naquele negócio um por um ali Eu atirei na minha própria madeira Pera aí A pena que o cara que a gente matou tinha arco e flecha A cabeça foi pra fora A cabeça foi pra fora Lá ta sem outro Um por um Tem quantos tem? Acho que é os dois É dois lá atrás eu acho E um na frente Agora é aquele joguinho de putinha Eu tenho certeza que se eu for a cabeça Eu vou tomar um head Vamos ver essa safe O que ela vai fazer com a gente Fudeu só a gente A região mais fugida Eu tenho jump Opa ali 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 É os dois aqui da frente contra um Lá 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 O caos O cara pulou na hora que eu der o tiro Vai querer usar o jump pra rotacionar? O cara pulou na hora que eu der o tiro Fuzila ele, fuzila ele 30 Ele subiu aqui Ele ta na arvore Ele ta de 4 ainda Ai caralho Eu dei o jump sem querer Esses caras que tava aqui Cadê o maluco que tava aqui velho Mano, ele ta igual uma arvore Ali, ali Defina ali 75 105 Zou do jump Agora fuzila Caralho, eu dei 72 na cabeça Aqui embaixo 3D1 Fuzila Vai Fuzila Fuzila esses caras Tem bala até amanha O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Vai acontecer Um Gigi Tchau!